A partir do dia 3, 9 da noite, manda quem pode obedece quem tem juízo. A série Reis está de volta. Que reclamação é essa que os limites trouxeram até mim? Acompanhe um resumo da primeira e segunda temporada. Os principais momentos da história, até Saul assumir o trono de Israel. E no dia 10, novos episódios. Por que o Jônatas foi fazer isso? Novos conflitos. Tem que dividir o homem que eu amo com outra mulher. O homem que você escolheu. Novos desafios. O rei me chama. Estamos à beira de uma guerra contra os filhos teus. Saul precisa de mim. Estreia a terceira temporada da superprodução da Record TV.